Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui para mais um Atualizando Elenco E o elenco da vez que a gente vai atualizar é a equipe do Vasco, beleza? Galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada por aqui, vamos aqui em times Campeonato Brasileiro, vamos na equipe do Vasco Opa, opa, aqui Lembrando que a gente atualizou o Chapecoense, Flamengo, Botafogo, Havaí Isso tudo é para trazer um rumo estrelado e uma Master Liga perfeito para vocês aqui no canal Galera, é o seguinte, aí está a equipe do Vasco Dá para vocês conferirem que já está bem no esquema já Não tem nenhum jogador genérico, entretanto alguns chegaram e outros saíram E para começar, vamos já para o menu de transferências Vamos dispensar alguns jogadores que não estão mais no Vasco Você volta aqui no menu editar, em transferência Aí a gente vem aqui no Vasco E é o seguinte, vamos começar aqui pelo Douglas Luiz, ele que foi para o Manchester City Transferir para outro time e depois do City ele veio para outro clube Mas galera, a intenção aqui agora é a gente Mandar ele para o City Beleza? Fechou Mandamos ele para o City Temos aqui alguns jogadores que também vão fazer mais parte do Vasco Por exemplo, o Andrezinho Andrezinho foi para o Goiás Não temos o Goiás aqui ainda no PES 2018 Então a gente vai dispensar ele Só conferindo aqui quais outros jogadores foram embora O Muriki e o Ederson Vou só conferir aqui O Muriki foi embora Dispensar ele O Ederson também foi embora Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ou se eu não tenho Não tenho Beleza O Bruno Galo E o Júlio dos Santos Foi embora Cadê o Bruno Galo? Deixa eu ver Bruno Paulista Bruno Galo Bruno Galo foi embora E o Júlio dos Santos O Júlio dos Santos está aqui ainda? Está aqui Beleza? Vamos dispensar também Então é isso aí galera Que são alguns jogadores que Saíram do Vascão Luan Garcia Luan foi para o Palmeiras Mas acho que ele não está Mas ele já está no Palmeiras né? Então beleza Galera, tem alguns jogadores que Vieram para o Vasco Um deles Foi o Anderson Martins Entretanto o Anderson Martins Estava num time Lá do Oriente Médio E não tem ele Só pode ser em cargo de consciência Vamos dar uma olhada aqui Para ver se tem ele no PES Eu acho difícil Ele Ele por aqui Mas vamos Só para garantir Que não Vai que tem né? Não dá para Não dá, está vendo? Então o Anderson Martins A gente vai ter que editar e criar E também o Pedrinho Pedrinho dos destaques Aí da equipe do Vasco É pessoal O seguinte Vamos voltar aqui No menu E editar Jogadores E clicar aqui Em criar jogador Beleza? Pessoal É Copiar base É o modo mais fácil Para você pegar A característica Se é algum jogador Que tem o mesmo estilo Vamos pegar Clicar aqui em copiar base Um jogador que tem mais ou menos O estilo Do Anderson Martins Eu acho que é o Paulo André Da equipe do Atlético Paranaense Beleza? Aí você vem aqui Em nome do jogador Aí você Altera por aqui Voltar um S Por ali Aí aqui no nome do uniforme Também é a mesma coisa Beleza Só conferindo por aqui Eu estou com a ficha Do Anderson Aqui no Ogol Vou deixar aí Na descrição do vídeo Para vocês conferirem Beleza? O Anderson Martins Tem 30 anos Em configuração básica A gente coloca aqui 30 anos Ele é destro Ele tem 1,84m E pesa 80kg A gente vem aqui Aparência Físico Tem 1,84m E pesa 80kg Beleza? Mais alguns detalhes Aqui do jogador Do Vasco Só a parte Do cabelo mesmo Não vou Alterar Se você quiser Se você quiser Alterar o cabelo Tudo As características Vai da sua vontade Tranquilamente Beleza? Bem galera Anderson Martins Pronto por aqui É só clicar em OK E o outro jogador Que a gente vai criar É o Pedrinho Mesma coisa Criar Copiar Como base Opa galera Pedrinho é do Corinthians O do Vasco É o Paulinho Vamos criar aqui O Paulinho Vou soltar uma reparada Aqui no Corinthians Tem o Pedrinho? Não tem né? Beleza Um jogador Para pegar como base Para Para ser o O Pedrinho Galera Um jogador Que a gente pode pegar Como base Pode ser esse Raniel Do Cruzeiro Beleza? Mais ou menos As mesmas características Colocar aqui Paulinho Fechou Só dar uma alteração Aqui Que o Paulinho Paulinho não é negro Ele é pardo Só alterar aqui O tom de pele Beleza Então aí está o nosso Paulinho Deixa eu só conferir Por aqui O Paulinho É mais novo O Paulinho tem 17 anos Nossa cara Oh meus 17 anos Faz tempo hein Beleza Vamos ver com uma Reparada aqui também No físico 1,74 É mais baixo E o Paulinho Pesa Quilos Um pouco mais pesado Então é isso aí galera Fechando por aqui Clicar em ok Agora a gente volta lá No menu Para editar Vamos aqui Em transferência Vamos na equipe Do Vascão Vamos acrescentar Esses jogadores Aqui no elenco Adicionar jogador Aí a gente vem Aqui em outras Jogadores criados Aí a gente adiciona O Anderson Martins Registrar Ok Sim Mesma coisa Adicionar jogador Vai lá embaixo Em outras Jogadores criados E adiciona O Paulinho Beleza Galera Tem mais um jogador Aqui que o Vascão Contratou Que é o André Rios Ele é jogador Do Defensa e Justiça Da Argentina Ele tem esse jogador Aqui Defensa e Justiça Que perdeu Para Chapecoense Eliminou São Paulo Na Copa Sul-Americana Aqui Beleza Aí o novo jogador Do Vasco O Eddington Do São Paulo Está aqui Vou estar no São Paulo Se tiver A gente adiciona Então tá né Vamos ver se ele está Lá no São Paulo O Eddington ainda Campeonato Brasileiro Tá Adicionar ele aqui No Vasco O Eddington Calma aí Calma aí Calma aí Aqui Beleza Adicionar o Eddington Aí no No Vasco Tá E Fechou galera Fechou por aqui Agora a gente só vai Dar uma ajustada aí No No plano de jogo É isso aí galera Está aqui o nosso plano de jogo Vamos com Martins Em cima no gol Gilberto Breno Anderson Martins Henrique Wellington Jean Wagner Matheus Fidal Nenê E Aqui Aqui no nosso banco Temos Jorgi Gabriel Jomar Paulão Rafael Marques Alan Cardoso Mattson Jaco Pikachu Caio Monteiro Bruno Concedem Bruno Paulista Guilherme Costa Escudeiro Escobar Tales Paulo Vitor Kelvin Evander Paulinho E Luiz Fabiano Beleza galera Esse daqui é Equipe do Vasco Você pode Ir na numeração E ajeitar a numeração Dos jogadores Beleza Só conferir aqui a numeração Do Anderson Martins Ele não tem Aqui no gol Não tem numeração De ninguém Então não deve ter Ninguém deve ter numeração No Vasco Beleza E Time rival Time rival Com certeza O maior rival do Vasco É o Flamengo O segundo Eu não sei se é o Botafogo Ou Fluminense Mas eu acho que é o Botafogo E pra fechar O Fluminense Beleza Estádio próprio Galera Todo mundo sabe No PES 2018 Temos São Januário Como Um dos estádios disponíveis Vou trazer aqui Uma gameplay Pra vocês Conferirem E é isso aí Galera Eu peço a todos Por favor Deixem seu like Aqui no vídeo Está muito trabalho Fazer esses vídeos De edição Isso tudo É pra trazer Um Rumo Estrelato Com qualidade Uma Master League Com qualidade E eu conto aí Com a força De cada um De vocês Beleza Então é isso aí galera Um abraço a todos E até os próximos vídeos Tchau